Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Ayomar, esse cara que vos fala. Olha, essa é a aula de número 11. Cara, já chegamos na aula de número 11. Dado playlist de ótica. Beleza, o que vai ser hoje? Ângulo, limite é para cima e reflexão total. Vou estudar esse detalhe, tá? Você vai se surpreender, cara. Vai se surpreender pra caramba. Então, bora, bora para a aula. Mas antes de iniciar a aula, deixa o seu like, tá? Ajuda o canal aqui a crescer. Vamos lá. Bora, bora. Vai ser massa pra caramba. É isso aí, meu povo. Bora, 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 bora. A aula de hoje é dia de ângulo limite. De reparação e reflexão total. Cara, vai ser legal. Vem comigo, ó. Primeira coisa que a gente vai ver. Vamos analisar a live snare, tá? Vem comigo, ó. Aula de snare. Lembra que eu tinha um meio 1, meio 2? Eu vou considerar nessa situação. E o meio 1, N1, e o meio 2, N2, tem uma relação. Ou seja, o N1, eu estou afirmando que o N1 é maior que o N2. Ou seja, o N1 é mais infringente e o N2 é menos infringente. O 1 é maior. Não é maior. Imagina uma piscina, cara. Piscina. Aqui é a piscina. Vou ser só a piscina. A água aqui. E aqui o ar. Tudo bem? Bom, a luz vai sair de dentro da água. Então, ela sai daqui. O que vai acontecer? Pode ter uma refração e uma reflexão. Então, vamos analisar, ó. Lembra que o N1 é maior que o N2. Então, se o N1 é maior, o ângulo aumenta. Beleza? Então, observe aqui pela normal. Faça o V que esse ângulo aqui, ó. É maior. Ângulo de incidência, ângulo de refração. Tudo bem? É isso aí. Então, aplicando o N1, né, ó. Cartes. Que é exatamente esta. N1, seno 1, N2 e seno 2. Beleza? Seno de teta 2. Essa situação. Lembra, aumentou o N1, né, do maior para o menor. Se é do maior, mais de infrigente para o menos de infrigente, o ângulo final de refração aumenta. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar este ângulo. Aumentando este teta 1, o que vai acontecer com o teta 2? Aumentar. Tem mais. Então, acompanha, ó. Observe, ó. Aumentando o ângulo, consequentemente, chegou num ponto em que a luz vai ficar na superfície, rasante a superfície. Então, esse teta 2 é um ângulo de 90 graus. E esse ângulo aqui, eu vou chamar de L. É o ângulo limite. Então, o ângulo limite, refração. Tem um ângulo de incidência L e de refração vai ser 90 graus. Beleza? Vamos clicar a lei? Teta 1 menor ou igual a L. Ou seja, vai ter um N menor, vai ter refração e reflexão parcial. Flexão parcial para cima. Chegou no L, vamos analisar, ó. N1 seno de teta 1. Quem é o seno de teta 1? O nosso ângulo limite. L. Então, joga esse L para cá. Jogou? Show. Agora, eu vou fazer a relação com o meio 2. Meio 2. Meio 2 vezes o seno de quanto aqui? 90. Exatamente, cara. Se ele é 90 graus, seno de 90 a gente sabe muito bem o que é quanto. 1. 1. Se é 1, eu estou explicando por 1, que é L mesmo. Então, L2 vezes 1 vai dar L2. Passo o seno de L2 para o lado de cá. Seno de L para cá. Fica seno de L igual a L2 sobre L1. Show. Bem, esse é meu ângulo limite. Limite. O menor, N1, o menor, N2, maior. Agora, se eu aumentar o ângulo, o que vai acontecer? Vai ter refração? Essa é a mesma imagem. Olha só. Aumentando o ângulo. Já acabou. Agora, só tem reflexão total. Para qualquer ângulo, isso aqui é qualquer ângulo que seja maior do que L, não vai ter mais refração, eu tenho reflexão total. Ou seja, quando o θ1 é maior do que L, só existe reflexão total. Ou, vem comigo para um exemplo aqui. Vamos acompanhar. Ao viajar um dia quente por uma estrada asfaltada, é comum enxergarmos ao longe uma pulsa d'água, sabemos que em dia de alta temperatura, as camadas de ar nas proximidades do solo fica mais quente e que na superfície superior, um pouco mais fria. Então, vamos explicar, olha, tem todas as alternativas aqui. O que eu vou analisar? Pega essa figura aqui e vamos às alternativas, olha. Beleza? O que está acontecendo? O caminhão está no dia quente. Você está nessa posição enxergando o caminhão. Quente a frio. Portanto, eu vou ter um meio frio que é maior do que um meio quente. Maior. Então, a visão que eu vou ter, ele vai ter essa curva. Ou seja, eu posso analisar desta maneira, essa curva. E aqui eu tenho um ponto de linha reta, um ar quente. Então, quando eu vejo o asfalto, eu estou vendo por conta de uma mudança de meio. Nem em N1 e N2, lembra? Então, a gente vai ter que analisar o nosso cérebro, nosso ângulo. Vem comigo, olha. Então, aqui você vai enxergar esta densidade com o índice de comparação absoluta diminuindo ou aumenta a temperatura. Então, os raios raciocinantes do índice do Sol alcançam o ângulo limite para a reflexão total. É isso aí. Tudo bem? Vem comigo para o exercício 2. E toda a sequência aí de coisa, você acaba enxergando com o reflexo. Isso acontece indiramente. Segunda situação, ó. Segura a amostra, trajetória de um feixe de luz branca que incide, penetra no interior de um diamante. Aqui está um diamante, ó. Luz branca, e aí vai ter ouro dessa situação. E aí vai ter o espectro, né? Vai ficar o espectro invisível, que vai do vermelho ao violeta. Pergunta. Fazem as seguintes avaliações. Vamos lá. Primeira formação. A luz branca penetra no diamante, soa, sofre refração, se dispersa das cores que isso constitui. Quais são as cores, ó? V, A, A, V, A, A, V. V, V, violeta. A, de anil. A, de azul. V, A, A. V, V, verde, verde. A, amarelo. A, alaranjado. V, vermelho. Seqüência. Então, vai acontecer o quê? Vai dispersar exatamente todos esses valores. E A, V. A, V. Olha só. Acontece com a nossa imagem. Violeta, vermelho. Se eu tenho violeta e tenho vermelho, consequentemente eu tenho o interior, as cores no meio desse espectro. As cores no meio do espectro são todas elas. Violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranjado e vermelho. Todas. Então, isso aqui está correto? Sim! Vamos para o item 2? Nas faces 1 e 2, a luz incide no ângulo superior ao ângulo limite ou crítico. Por isso, sofre reflexão total. Bom, a gente já sabe que para ter reflexão total, tem que ser um ângulo maior que o limite. Então, nessas faces 1 e 2, observe que eles não estão refratando. Só está tendo reflexão. Então, por esse motivo, reflexão sim vai ser total. Então, esse item também está correto. E 3. Se o índice de refração absoluta do diamante para a luz vermelha é 2,4 e o do ar é 1, certamente o ângulo limite nesse par de meio será menor que 30 graus. Então, observe, ângulo limite, meio menor sobre meio maior. Meio menor vale 1, meio maior vale 2,4. Está escrito no seu item aí. Desta maneira, eu posso dividir para 0,4. Só que eu não estou vendo seno. Seno de 0,4, ele vai ser menor que 30 graus. Porque 30 graus é 0,5. Então, a resposta está correta? Sim. Será menor que 30 graus. Show, né? Menor que 30 graus. Então, todos os itens estão corretos. Portanto, resposta letra D. Show. Vamos mais um. Próxima situação. Um parabrisa com sensor de chuva. Já ouviu isso? Choveu, parabrisa. Funciona? Show. Como é que funciona isso aí? Eu tenho a fonte infravermelha, um IR ou IV, e um sensor infravermelho. E aí, eu tenho essa situação aqui, meu povo. A fonte, sensor. A fonte. Repara que a fonte está ar, vidro, ar. Assim, aqui é um sensor. Como o meio do ar é 1, a gente considera como 1, o meio da água, 1,3, é aquela tabelinha. E também, o meio do vidro é 1,5, vou ter esses meios. Vejam só. A fonte vai emitir uma luz que vai estar no seu ângulo limite. Acima do ângulo limite, chegando no teu sensor. Se, por um acaso, aqui, nesse ponto normal, está seco, seco, eu vou ter um ângulo de 45 graus. O ângulo limite, seco, tem que ser inferior a esse valor de 45, ou seja, o seno do ângulo limite, seco, vai ser igual ao meio do ar, dividido pelo meio do vidro. Aqui, ar, 1, dividido, 1,5, portanto, 0,67, o que é equivalente ao ângulo de 42 graus. Bom, qualquer valor acima de 42 graus, ele vai ter reflexão total, certo? Certo. Então, I1 tem que ser maior que LC, ou seja, reflexão total. Agora, o que nós vamos fazer? Vou colocar uma gota d'água. Chegou uma gota d'água. Vai multiplicar o meio aqui? Vai. Não é mais par. Agora, vai ser água. Se é água, o que acontece? A gente tem que modificar essa situação. Ou seja, eu vou ter esse ângulo limite para quando for molhado. Então, seno do ângulo limite molhado vai ser igual ao meio da água, dividido pelo meio do vidro. Meio da água, 1,3. 1,3 sobre 1,5 dá 0,39. Ou seja, aproximadamente igual ao ângulo de 63 graus. Pronto. Então, só por conta dessa situação, tendo esses sensores nessas posições corretas, eu vou conseguir analisar esse detalhe. Simples, né? Top. Muito top isso aqui. Então, qualquer valor acima do ângulo molhado vai ocorrer reflexão facial e refração. Aí, ele sabe, está com chuva e movimenta o para-brisa. Mais uma situação problema. Veja só. Você está na praia, correndo, linda, maravilhosa, água e eu tenho ar quente, ar frio. Certo? Você está nessa posição aqui, olhando um barco à vela. Esse seria a trajetória em linha reta, o seu olho. Só que eu tenho aqui uma mudança, ó. Vou mudar. Mais frio, mais quente em cima, mais frio embaixo. Vai ter mudança de meio? Sim. Então, o meio, igual com o meio, dessa maneira. E você vai enxergar esse índio. Parecido com essa figura aqui, né, meu povo? Vai acontecer isso com vocês. Se você for na praia, um dia mais frio, você vai ver esse tipo de coisa. O objeto real e imagem virtual. Você vai ver os dois objetos dessa maneira. Isso te vai acontecer no contrário. Ar quente embaixo e ar frio em cima. Modificou. Pronto. Aqui eu tenho o cara vela. Ar frio. Minha reta seria esse próprio objeto real. Só que como eu tenho esta mudança de ar frio para ar quente, vai acontecer de você ver o objeto nessa posição. Dessa forma, você vai ter essa sensação que o navio está flutuando. Flutuando. Ou, simplesmente, a miragem que você viu na resistência superior. Simples, né? Espero que você tenha gostado. Isso aí, pessoal. Mais uma aula vencida. Espero que você tenha gostado de aprendido, tá? Qualquer coisa, faça o comentário. E a aula acabou ainda não. Ainda tem aula. Ainda tem a aula 20, hein? Isso aqui é só a 11. Um grande abraço para vocês. Um, dois, três, e um. Tchau!